Entre os dias 16 e 23 do passado mês de março, o agrupamento de escolas de Ancião e em particular a Biblioteca Escolar diramizou mais uma semana de leitura, uma iniciativa que englobou diversos momentos com destaque para encontros com vários escritores. Um deles decorreu no Centro Cultural de Ancião, diante de uma plateia de crianças dos Jardins de Infância do Conselho e também diante de nós para uma entrevista exclusiva esteve Alice Cardoso. Esta experiência começou em 2006, com o lançamento do primeiro livro pela editora Nova Gaia. As histórias já estavam escritas há muito tempo, porque eu era educadora de infância e ia escrevendo e experimentando as histórias na minha sala, na minha vivência. Correu bem e escrever é um ato que eu adoro, assim como ler. O meu coração vai sempre para ter a lua no meu bolso, porque eu escrevi a história quando nasceu a minha neta. Então, é uma história muito doce, muito carinhosa. Tem uma canção lindíssima, cantada pela Alina Carregã, que é uma amiga. E é o livro da minha eleição. Outro dos momentos que o Ancião TV teve a ocasião de acompanhar foi uma adaptação do Auto da Barca do Inferno, que esteve em cena também no palco do Centro Cultural, na tarde de dia 22, pela mão do Teatro Aramá do Porto, com quem também conversamos. Ah, tem um barqueiro, sem o esforço muito profundo, quero lá tornar ao mundo e trarei o meu dinheiro. Ultimamente trabalhamos muito para escolas, mais do que no início da sua formação, em 95. O grupo chama-se Teatro Aramá. O nome vem exatamente de Gil Vicente, do facto de ele usar esta expressão, que terá algumas traduções, mas que pode querer dizer em mau hora ou inoportuno, aquela expressão muito comum de ouvir, que se ouve. Em algumas obras de Gil Vicente, ele utiliza mais o Iéramá, mas em algumas partes aparece Aramá.